Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Manual do Homem. Nesse vídeo eu vou falar como abordar mulheres bonitas. Então preste atenção até o final. Primeiro ponto aqui para você fazer uma abordagem correta é aquecer. Fazer algumas abordagens ali sem esperar muita coisa. Abordagem de aquecimento. Inicialmente comece por mulheres que você não está interessado. Depois você parte para as mulheres que realmente interessam você. Isso vai ajudar você a entrar num espírito mais animado e sociável. Segundo ponto, seja um cara sociável e não um predador. Não seja aquele tipo de cara que fica andando em volta da balada procurando mulheres como se estivesse caçando. Isso é um grande erro. As mulheres conhecem e evitam esse tipo de homem. Então tente ser o contrário disso. Tente se divertir, relaxar e conversar com todo mundo em sua volta. Se você ficar parado olhando a mulher que você está afim ali com o olhar fixadamente e ficar evitando chegar nela, ficar com receio de chegar nela, isso vai atrapalhar a sua abordagem. Por quê? Porque ela vai perceber que você está olhando ela já há algum tempo e você não tomou coragem de chegar ainda. Então quando você chegar ela já vai ter percebido que você ficou olhando ela há muito tempo e não teve coragem de chegar. Então a dica que eu dou pra você é, quando você avistar uma mulher bonita e interessante, não demore muito pra chegar nela. Relaxe e adote uma linguagem corporal confiante. Ombros pra trás, cabeça erguida, corpo reto e sempre com contato visual dominante. O homem seguro, ele consegue abordar qualquer mulher. Por quê? Porque o homem seguro, ele não tem medo, não tem vergonha, ele não é babaca, ele sabe conversar, ele demonstra simpatia, demonstra atitude, demonstra maturidade. É esse tipo de homem que você deve ser. As mulheres extremamente bonitas, elas já sabem que são bonitas, elas têm consciência disso. E elas têm o poder de escolher os homens com quem elas querem ficar, pois todo mundo que passa olha pra ela. Então o que você tem que fazer? Você tem que fugir do óbvio, que é chegar elogiando ela ou dando alguma cantada pronta. Fuja do óbvio, seja um cara original. Pois todos os outros homens que chegaram nela com cantadas prontas ou elogiando ela falando que ela é bonita, ela já está cansada desse tipo de homem, porque ela sabe que ela é bonita. Então todo mundo chega nela falando a mesma coisa, ela já fica de saco cheio. Você tem que se mostrar ser um cara totalmente original. Então o que temos que fazer? Bom, o primeiro ponto é tirar ela da zona de conforto. Como assim? Fazendo ela se abrir, fazendo ela demonstrar que tem interesse. E como que a gente faz isso? Chegando com confiança, sem clichês como oi linda, oi princesa, oi flor. Nada disso. Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer. Você precisa entender que quando a mulher fala não para um homem, é uma maneira dela separar os fracos dos homens que sabem realmente o que querem. Como assim, Cauê? Pode reparar que algumas mulheres falam não para testar o cara ali e falar Ah, realmente ele está interessado mesmo em mim? Será que é isso que ele quer? Eu vou falar um não ali para ele e para testar ele. Se o cara desiste ali logo de cara, depois que recebeu o não e vai embora, a mulher já vê aquele cara como fraco, fala ah, ele não queria nada, ele só tentou uma vez. Mas se você persistir, tentar transformar o não em sim, vai diferenciar você dos outros caras que desistem fácil. E a mulher vai ver você como um cara persistente, um cara que busca aquilo que quer. Ter iniciativa ajuda você não só a chegar em mulheres, mas em todas as áreas de sua vida. Como por exemplo, melhorar a conversa em uma entrevista de emprego, melhorar o seu desempenho no trabalho. Tendo iniciativa, você chega mais longe na vida. Então não deixe de demonstrar a iniciativa e a atitude que a sua abordagem vai dar certo. Eu vou te mostrar os 5 piores erros que a maioria dos homens cometem ao chegar em uma mulher bonita. Então clique no primeiro link da descrição para você assistir ao vídeo lá completo. Assista ao vídeo lá agora até o final, que se você estiver cometendo algum desses erros, para você evitar imediatamente. Então como faz para assistir? Clique no primeiro link aí da descrição do vídeo ou no link que está aparecendo aqui na tela, que lá no vídeo eu vou te mostrar os 5 piores erros que a maioria dos homens cometem. Beleza pessoal? Espero que tenha gostado desse vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho